A filha da cantora Vanusa, a Aretha, ela fez uma grande revelação em relação à família, gente, essa revelação tá dando o que falar, é o que a gente vai conferir aqui no TV News Noir. A gente vai até botar uma manchagem pra você, pra vocês terem uma ideia em relação a isso que eu tô falando, porque a Aretha, ela diz que a família dela, nesse momento, já foi unida. Mas antes de eu dar mais detalhes pra você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece ainda o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente aqui da transmissão. Essa aí é uma matéria publicada pelo Saic TV Prime, assinada pelo Cido Vieira. Filha da cantora Vanusa faz desabafo comovente sobre a relação com irmãos e a mãe. E aqui a Aretha, né, ela diz que a família dela já foi unida, afastando aí rumores de que haveria algum tipo de problema com os familiares. A gente lembra que desde que a Vanusa, ela deu aquela entrevista pro apresentador Gugu Liberato na Record TV, existem rumores, né, de que a relação da cantora Vanusa com a filha, a Aretha, não ia bem. E após a perda da mãe, a Aretha, ela se pronuncia como mostra essa matéria, né. A Aretha, bastante cativa na internet, decidiu utilizar o Instagram pra fazer um desabafo. De acordo com ela, a família já foi muito unida e, em diversos momentos, chegou a se revezar pra cuidar da mãe e a cantora Vanusa. Olha só o que ela escreveu. Quero compartilhar o entendimento que essa transição familiar me traz. Minha família já foi muito unida. Todos, em diferentes momentos, se revezaram nos cuidados da minha mãe e a vida inteira. Meu irmão é um gigante de amor, sabedoria e resiliência. Com ternura é e sempre foi o homem da família. Minha tia é a força que sempre uniu todos. Lutou pela família e minha irmã manda com sua fé e poder que acreditar nos curou muitas vezes, diz aí a Aretha, que continua. A gente briga muito porque somos intensos em nossas verdades, mas o amor é inquestionável. Sou muito grata e, através da dor, aprender a dar graças à família que nasci. Por eles me aceitarem como sou e por eles serem como são, me ensinando todos os dias. Escreveu aí a Aretha, que inclusive divulgou essa foto, em que aparece parte aí da família unida, parte da família junta nesse momento aí. Um momento importante, que é o do pós, né? O pós-despedida à cantora Vanusa. Eu sempre lembro, gente, que você pode me seguir no Instagram, é o arrobajornalistafernandoborges. Fica aqui na faixa, me segue lá mesmo, vai ser bem legal te ter também no Insta. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query